E hoje, dia 26 de dezembro de 2019, nós viemos conferir como estão as obras de recuperação da SC-108 no bairro Vila Freitas, em Guaramirim. Naquele trecho, esse aqui onde houve o deslizamento, lá no dia 18 de fevereiro desse ano e até então ele passa por obras de recuperação. O trecho aqui é bastante perigoso e há a expectativa de que ele seja liberado nesta sexta-feira, dia 27. Mas muito provavelmente isso não vai acontecer justamente por causa da falta de segurança. Algumas informações que obtivemos por aqui é de que há uma preocupação bastante grande com a falta de segurança. Aqui a sinalização é ruim e não dá para garantir de fato que se for liberado esse trecho, antes dele ser concluído, de que não vai ocorrer nada mais grave. Os motoristas têm uma alternativa que é subir pelo Morro do Chimite. Aqui onde a gente está vendo a passagem, alguns motociclistas até passam aqui por esse local, mas tem que ter todo o cuidado. À noite, de fato, isso aqui é bastante perigoso. E essa alternativa no Morro do Chimite, alguns que vêm pela SC-108, de Massaranduba, naquela direção, quando se deparam com essa passagem aqui, acabam fazendo um caminho de volta. Outros, até passam pela barreira lá embaixo, mas se deparam com essa aqui, que está impedindo a passagem e que não vai ser removida daqui, enquanto não se garanta uma segurança de 100% para quem for trafegar neste trecho. Repórter Jaraguá, Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz para você. A gente faz para você.